Vamos brincar de bolinha? É um site que tem bolas, bolinhas e mais bolinhas e você vai clicando nas bolinhas e abrindo outras bolinhas e ele tem uma leveza sabe, as bolas elas caem de um jeito tão gostoso assim que é... você vai ver, só clicando pra você ver o endereço tá encurtado aqui embaixo pelo Bitly é pra você poder brincar com bolas, bolinhas e mais bolinhas então é divertido, não perde, não morre, não nada então você só se diverte